Fala galera, aqui é o meu canal, e hoje é o vídeo para vocês, hoje é o vídeo de Fortnite, estou aqui também, deixa mais um vídeo para ouvir ele, tá? Chegou esse modo aqui, que você só encontra a arma dourada, muita gente vai até num jogo muito ruimzinho, que daí você só encontra a arma dourada, é, o Matinho que acabou colocando uma linha no jogo, É um chamado outra, tô acho que foi, novo item Olha o novo item é esse, é? Lerda! Esse de modo aqui chegou que você também queria armadourada, por que ele não aproximou de casa y e esta é lá na cor da outra roupa! Ah! Cadê o pijão! Na verdade, o que ele fez com ele mesmo? Não, 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 não acredito que ele comprou o Capitão América, é, ele comprou o Capitão América, eu quero o Capitão América, eu quero o Capitão América, eu quase chorei, eu quase chorei, gente, é. E ele tá zumbando da minha cara, ele tá zumbando da minha cara, mas eu também gosto. E aí E aí E aí E aí Tá bom. E aqui nesse modo a gente só vai encontrar baú lendário, só arma dourada e só sniper dourada. Então já que ele adora, então dá pra ele só sniper dourada. Não vai achar um item ruim, só tem item bom. Ah, não tô conseguindo, não me mexendo. Ah, o contrário tá sem bateria. Socorro, já pusei, já pusei, já pusei. Alguém me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não vai dar. Ah non, é. Nem ter achado mais Sniper Nossa, esse tipo de doze já tem uma Scar Eu vou mostrar minhas armas douradas pra ele Ó, tem essa doze, essa Scar E essa Sniper Ele nem deve ter pegado a arma ainda Brincadeira, já deve ter pegado sua Ai, chegou uma nova missão Aquaman Tem que pescar peixe Muito peixe Ah não, eu sou de novo Metal Ah, vou parar Tenho coisas mais importantes pela frente Tenho coisas mais importantes Tchau 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 Tá bom, mas eu tinha que dizer onde eu vou marcar, não ao meu peixoto, eu não disse que eu vi a um de eles. Olha a casa do peixoto. Peixoto, o peixe maroto. Essa é a casa do peixoto, o peixe maroto. Acabei de dar um mórbido da ele, caralho. Olha, agora daqui já baixou, tava até ali, agora baixou até aqui. Olha, a casa já tá me ajudando aqui. Olha, a casa já tá me ajudando aí na parte do paróquio, se você conseguir uma casinha de peixoto lá, só vocês encontram os peixoto molendo e com uma pontinha de volta. Eu acho que o TG afiou a sniper dourada aqui, olha. Peixoto, o peixe maroto. TG, eu já tenho uma sniper dourada aqui, olha. Eu já tenho uma dourada. Eu já nem achou a sniper dourada naquela hora. Mas eu já tô com inveja dele, por causa da skin dele, já tô com inveja. Por favor, deixa a arma pra sua suprem. Opa, opa, opa! Olha! Tio G é muito pro! Tio G é muito pro! Tio G é pro! Tio G é muito pro! Olha o que eu achei Tio G! Olha o que eu achei Tio G! Olha o que eu achei! Achei o vassabistil! Achei o vassabistil! Tio G me espera! Eu to conseguindo andar rápido Tio G! Ah! Agora sim! Olha só! Tio TP 90! 12 vale muito a pena! Essa 12 aqui é muito forte! Essa aqui é pesada! Essa 12 aqui é pesada! Essa aqui parece a estota de um jogo que eu conheço! Só que eu não tenho instalado! De um jogo que eu conheço! Opa! Tem que beber a viola! É! Cada dia! Ah tá aqui! Agora eu to ouvindo! E se precisar eu tenho que fazer uma missão de matar com essa missão! Espera aí! O Tio G tirou os escudos nas costas? Olha a impressão! O Tio G tirou os... Ele tirou os escudos na costa! Impressão! O Tio G tirou os escudos na costa! 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 Eu matei com outra missão! Ah! O Tio G tirou! Eu matei com outra missão! Eu só me matei! Só me matei! Gegen! Não usa o flare! na hora de guerra nunca é hora de se curar é mas vocês viram eu matei com nossa missa gostei da picareta do carro e gente o meu tio comi de uma maneira diferente primeiro ele come a carne daí tem um pãozinho do lado daí daí ele come o pão depois primeiro ele come a carne assim ó daí ele come o pão entendeu quase não tô conseguindo ouvir com esse fone tá bom vamos exatamente para toca do gato toca do gatinha toca do gatinha vamos para a ilha central oh Eu me matei com um lança-missil Tijã, eu me matei com um lança-missil Sem querer Tijã, eu me matei Tijã, me salva Não, Tijã Quase que eu morro Tijã, eu me matei com um lança-missil Tijã, eu me matei com um lança-missil Por que ele só ficou destruindo a parte de baixo? Se eu fosse o Tijã, eu ia Eu ia Atacar a parte de cima pra eu matar a mina Ai, galera, deixe bastante like e se inscreva no meu canal Então, falou!